Olá pessoal aí em casa, olha, tenho uma notícia para vos dar. O rap está a ficar cada vez mais difícil. Numa banda inteira eu consegui raptar um, portanto vai ter de ser mesmo assim. Ok? Então estou aqui com quem? Com o Ruben Barradas, do Centro Cristão da Cidade. E onde é que surgiu a banda? Como é que isto começou? Olha, nós somos parte de uma igreja evangélica e nós na nossa liturgia temos sempre muita música. A primeira parte de Regras Jó das Reuniões é feita com música e basicamente desde o início da igreja que desenvolvemos a banda, que não são só os que estão aqui no Jota, são muitos mais, entre as comunidades que nós temos, desde a Maia até o Algarve. E basicamente aquilo que nós trazemos aqui hoje é exatamente o resultado destes 11 anos a tocar na igreja. Claro que tocamos em muitos outros sítios, mas sempre o nosso foco principal é a nossa igreja, a nossa comunidade. E como é que acham que vai ser o concerto logo à noite? Ora, nós nunca estivemos no Jota, por isso é uma incógnita, mas eu estou à espera até por aquilo que eu já vi de anos anteriores e de ontem à noite. Eu acho que vai ser alguma coisa mesmo boa, com um grande ambiente e acima de tudo nós acreditamos no mesmo Deus. É esse mesmo Deus que nós vamos glorificar e por isso estou à espera do grande ambiente mesmo, mesmo. Muito obrigada, muito obrigada pela participação do CCC aqui. Vocês aí em casa já sabem que nos podem continuar a acompanhar através de cancionova.pt ou então através do nosso Facebook, facebook.com.br Muito obrigada e até já já! Bem-vindo és Bem-vindo és Move-te Deus Bem-vindo és Bem-vindo és Olha, os CCC acabaram de tocar e vamos saber como é que eles estão a sentir, não é? Então como é que foi a sensação de estar ali em cima? Bem, agora estou-me a sentir cansado, mas foi brutal. Público muito cool, é a primeira vez que estamos no Jota, mas a reação foi incrível, as pessoas são extraordinárias e foi mesmo brutal, foi mesmo brutal, muito fixe mesmo, alto ambiente, 5 estrelas.